Existem vários locais na terra que se cria bonsais, mas no Brasil eu tenho a nítida impressão que tudo vem de Olambra, uma cidade no interior de São Paulo. Porque é impressionante como vem mudas dessa região, dessa cidade. Sejam de buchinho, de ficus, de plantas, de azaleia ou bonsaizinhos. Aquele que você encontra no supermercado em promoção, é R$19,99, sem merchan ao supermercado, não tem nem nome aqui, mas... Inclusive, Wenglin, se quiser patrocinar a gente, aí eu vou fazer o merchanzinho, já que a planta de vocês apareceu aqui. Deem mudinhas para nós, a gente adoraria fazer mais bonsais com essas pequenas mudas. Por quê? Você provavelmente chegou até aqui porque pesquisou na internet o que fazer com o bonsai. Como criar um bonsai. Dicas de bonsai para iniciantes. O que fazer com o bonsai de supermercado? Sim, várias e várias formas de perguntar a mesma coisa. Ganhei ou comprei um supermercado, um pequeno bonsaizinho, e agora eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Então, para você que está aqui, como eu, pensando o que fazer, nada de pensar, mãos na massa, eu vou mostrar para vocês desde o começo. É por isso que eu comprei essa famigerada muda de goiaba. Dois motivos. Primeiro, para quem acompanha aqui os vídeos do canal, a gente sabe que a gente gosta de gastar pouco, fazer as nossas próprias coisas. E sim, comprei em promoção, o preço normal dela é uns R$33,19,99, eu achei o preço interessante. Mas não foi só pelo preço que eu fiquei atraído por essa muda. Eu fiquei atraído porque eu não tenho até agora, não tinha, agora eu tenho, uma mudinha de goiaba. Para quem acompanha aqui os nossos bonsais foguetes, sabe que a gente está fazendo... Vou até botar o card aqui na descrição. Bonsais mais rápidos, partindo da ideia de ter goiabeiras, mas com araçá, que é uma goiaba pequenininha, uma frutinha típica do nosso cerrado e que é maravilhosa de comer e como bonsai, porque ela tem as folhinhas menores. Mas de fato, agora eu vou para o trabalho duro, para a dificuldade, vou fazer um bonsai de goiaba. Mas para vocês vai ficar a dica, acompanhem essa playlist, porque eu vou começar hoje com a dica número 1, passo 1 para cuidar do seu bonsai de supermercado. Na semana que vem eu vou trazer o passo 2 e na primavera a gente vai continuar os próximos passos, porque no inverno, infelizmente, além de cuidar desta muda inicial, a gente não vai fazer muitas outras coisas, porque não se aduba no inverno, dicas aqui do videozinho do inverno, card aqui em cima, entre outros cuidados que a gente não tem muito o que fazer no inverno, a não ser aproveitar as promoções, dica importante, gente, aproveitem quando vocês encontram. Inclusive aquele vaso ali, eu até tinha pensado de colocar nele, porque eu comprei ele por 6 pilas essa semana, 6 reais, caras coisas, então quando a gente tiver uma promoção a gente aproveita. Mas não, ele vai para esse vasito aqui primeiro, no nosso passo de hoje, e aí tu se pergunta, tá, mas então por que você não coloca direto no vaso gigante, como você tem a sua jabuticaba, afinal, sim, esta jabuticaba aqui, já foi 5 anos atrás, uma simples muda de viveiro, de supermercado, assim, e agora está desse tamanho, e na primavera ela vai começar a se transformar no maravilhoso bonsai, e é por isso que ela está aqui, para vocês verem que, sim, a pequenininha muda de supermercado tem potencial. E para quem não acompanha o canal aqui desde o início, já peço que deixe o seu like, se está gostando dessas dicas, se vai se ajudar, se inscreva para não perder a continuidade, mas o que eu ia dizer não era nada disso. 5 anos atrás, eu comecei na arte do bonsai, assim, comprando uma muda em supermercado, e agora ela está desse tamanho, e eu já perdi a conta de quantas mudas tem ali. É sério, eu tenho uma planilha de Excel para cuidar de tantas plantas. Sim, são várias, se não eu erro, eu vou errar os vídeos e as adubações. Então, está tudo ali bem planilhado no Excel. Mas, de fato, vamos aos trabalhos no passo número 1, para que vocês acompanhem conosco e aprendam desde o zero a zero, como essa simples mudinha de supermercado, seu bonsai pequenininho, bonsai jovem, mudinha, pré-bonsai, várias formas de falar, mas é uma muda, gente, não é um bonsai ainda, apesar do vaso simpático, não é uma muda. E, aqui vem o dica zero, e eu vou até virar a planta para mostrar para vocês melhor. Vocês vão ter que fazer uma escolha de minerva quando vocês ganham esse vasinho. Sim, de minerva mesmo. Dependendo do espaço que você tem em casa, você pode optar por deixar ela no vasinho, inclusive aqui eu já estou dando um vasinho upgrade, versão 2, um pouquinho maior, mas que leva muitos e muitos milhares de anos para ficar grande. Sim, leva um tempão. Para ter uma ideia, esta muda de romã tinha 2 anos quando eu comprei ela. E por que eu sei que tinha 2 anos? Porque senão não ia ter romã e ela já tinha romãzinhos. Então, tinha mais ou menos, pelo menos uns 2 anos para dar tempo de ela crescer, mesmo assim pequenininha, e ter aqueles mini romã bonitinhos que dá na plantinha. E eu já tenho ela 2 anos. Em 4 anos está desse tamanho. Em 5, 4, 5. Cuidado do vaso. Então, hashtag fica a dica. Se você quer efetivamente criar o seu bonsai para ficar grande, forte, bonito, se você tem um pouco de espaço em casa, considere seguir esse passo 1. Transplantar a muda para um vaso maior. E é o que a gente vai fazer hoje aqui. Bem simples, bem fácil. A gente vai retirar esta muda deste vasinho e passar para cá, para este. E por que não é para o maior ou para o gigante? Porque este eu pego na mentira de cuidar de plantas. Sim. Vou até tirar o preço, senão fica mais chamando a atenção o preço do que a minha fala, né gente? Porque assim, amarelo bonito de promoção chama a atenção de todo mundo. O que acontece? Vou dar um exemplo bem pragmático, tá? Aqui está o nosso segundo romanzinho, que a gente tem há menos de um ano, acho que são seis meses apenas, se desenvolvendo num vasinho um pouco maior, que inclusive é menor do que esse. E vem muito bonito, inclusive já está dando florzinhas, ó. Vai dando uma florzinha laranja. Já está inclusive com um aro para a gente dar movimento. Qual que é a vantagem de um vasinho maior? Espaço para as raízes crescerem. E aí ela se desenvolve, e ela se desenvolvendo, a planta cresce. E por que você já não bota num vaso gigante de uma vez? Porque você quer que a planta cresça e não as raízes. Sim. Se você botar num vaso direto, grande desse tamanho, o que acontece? As raízes vão atrás dos nutrientes na terra, e ela tem espaço para crescer. Então a primeira coisa que ela vai fazer é crescer raiz. Não que a planta não vá se desenvolver e ficar maior. Vai. Mas, para ficar bem grande mais rápido, o ideal é um vasito menor, mais maior do que esse que vem de bonsai, porque ele é muito baixinho. Pegou bem a muda, deu um ano. Vasinho maior. Deu mais um ano. Ou seja, a cada primavera, você dá um upgrade em um vaso um pouco maior, readuba, ou seja, planta vai ter bastante adubo, cresce bonita. Quando ficar grande desse tamanho, acompanhe o canal aqui, se inscreva e volte na primavera. Não, volte toda semana, porque a gente posta dois vídeos por semana, toda quarta e todo sábado. Mas, na primavera, esta querida jabuticaba grande aqui vai começar a virar um bonsai. Então, é uma questão de tempo e paciência, gente. E, como hoje em dia, na era da internet, as pessoas não têm mais tempo e paciência, vamos direto para esse passo número um e transplantar este bichinho para dentro de um vasinho. Dica menos um. Se a dica zero é transplantar, botar um vaso maior, começar a cuidar da sua plantinha, não esperar que ela se desenvolva sozinha, O que vem antes da dica, a não ser que você ganhou a sua planta de presente, tá? Porque se você ganhou, cavar o dado, não se olhe os dentes, né? Agradeça a pessoa que te deu um bonsai, porque isso é um significado de longevidade, tá? Para quem não sabe, bonsai tem uma historinha maravilhosa e não é de graça que os orientais cultivam isso aqui há milênios, tá? Não é nem há décadas ou centenas de anos, é milênios. Isso aqui é, literalmente, transplantar para a pessoa aquilo que você espera dela, que ela dure bastante, que ela tenha vida longa, vida fértil, cuidado, amor, carinho, várias coisas. Então, alguém, se te der um bonsai, ela tem um carinho muito grande por você, então fique muito orgulhoso e cuide bem da plantinha, não vai fazer feio, porque ela vai voltar daqui a um tempo e olhar para você, nossa, olha só, ela realmente cultivou com amor e carinho, aquele amor e carinho que eu dei para ela. Mas qual que é a dica que você, se você vai comprar ou se você está passando no supermercado e achou bonitinho e quer levar para casa? Escolha uma planta que vai ficar bonita daqui a uns cinco anos. Como é que você sabe que ela vai ficar bonita daqui a uns cinco anos? Duas coisas, primeiro, ela já tem um tronco bem desenvolvido e bonitinho. Bonitinho por quê? Porque, às vezes, como essas plantas ficam no viveiro por bastante tempo, o pessoal, literalmente, corta. Aí fica um tronco seco, feio, reto e começa a brotar bonitinho. Parece bonitinho agora, mas daí pensa assim, tu vai crescer ela bonita com aquele tronco cortado e abaixinho. Porque se fosse grande, a gente tem vários mudas aqui no canal que a gente já está transplantando para ganhar tempo. A gente já compra uma muda de viveiro alta, mas ela já é alta. Se você cortou aqui embaixo, vai ficar meio feio, fica esquisito porque o tronco, né? Então, assim, essa aqui, por exemplo, foi cortada aqui, mas aqui brotou bonitinho. E eu escolhi essa aqui porque está vendo que ela tem um movimento? Isso vai facilitar a minha vida para dar mais movimento para ela. Por quê? E imagina na natureza, você vai ter a árvore crescendo, frondosa, maravilhosa, bonita, grande, curvada, com várias anuâncias que parecem ser uma árvore, porque ela é uma árvore. Quando você bota ela no vasinho pequenininho, como é que você faz isso parecer que é real no vasinho pequeno? Então, vai ser com arame, vai ser com dobra, vai ser com movimentos como esse aqui do romanzinho, que a gente está direcionando ele com o arco. Então, se você já escolher uma muda que já venha com uma curva bonita, ou que seja jovem, bonitinho o suficiente para você poder malear ela com arame, está vendo que dá para dobrar ela, que ela não quebra, não vou exagerar, também não vão quebrar, né? Facilita a sua vida. E aí você vai ter um bonsai mais bonitinho. Então, dica de escolha, procure uma com um tronco grossinho, porque já parece uma árvorezinha melhor, e que tenha algum movimento que você já percebe que é bonito quando ela crescer. Imagine ela maior, vai ficar bonito? Então, cobre essa, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer. Lindo, né? Inútil. Inútil. Completamente sem sentido. Anunciar ele, fazer bagunça e dizer que é bonitinho. Tá, as pedras ficam bonitinhas, é branquinho, mas, gente, pedra branca, seixo por cima, não serve para nada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é segurando a planta. Então, literalmente tirar tudo. Vou tirar o resto para vocês verem o porquê. Oi, Billy. Dá aí, pessoal. Oi. A produção trouxe o Billy para aparecer. Sim, ele estava lá muito chateado, triste, porque hoje eu não estou gravando lá dentro, porque a produção está cuidando da casa, senão ela me pega pelo pescoço. E aqui está o pequeno grande exemplo do porquê que tem que tirar essas pedrinhas. Para vocês verem que eu não estou exagerando, não estou mentindo, deixei tudo aqui. Ó, tudo isso aqui de pedra. Quase não saiu terra, tá? Eu cuidei para tirar só as pedras. Mas aí vocês olhem aqui de lado. Olha a quantidade de espaço inutilizado de pedrinha branca para ficar bonito. Então, de fato, a coitada da mudinha está crescendo numa terra. Só terra, pelo jeito, não é nem substrato, não tem muita dúvida, só terra. E pouco. Olha como isso aqui é fininho e como tinha pouca terra. Como é que vocês esperam que isso aqui se desenvolva bem, rápido, forte, bonito e vigoroso? Não vai, né? Então, primeira coisa, retirem as suas pedras, mesmo que você vá criar ela neste vasinho pequenininho, e complete com substrato. Pode ser terra de jardim, se você não tiver substrato desses de mercado, mas retirem as pedrinhas e completem de terra, para ela ter mais adubo, mais nutriente, para crescer melhor. No nosso caso, a gente vai preparar ali o fundinho daquele vaso e vai passar a mudinha para lá. Já voltamos. Oi, Billy. Billy. Billyzinho? Não, quer participar? Está mais entretido com o carro do vizinho que chegou. Ah, agora ele veio. Oi, meu amor, um beijo. Beijo, beijo, beijo. Billy está preocupado? Porque ele está pensando assim, sim, pai. Como é que você vai tirar essa planta daqui? Bem fácil. Deixa eu deixar eu mostrar. Fazinho. Solte ao redor. Soltei, facinho. Não, eu não sumi com as pedras brancas, eu guardei elas para um projeto futuro. Acompanhe no canal, na próxima elas vão voltar para alguma coisa. Basicamente, solte os torrão. Está vendo que o resto nem tem raiz? E, que tranquilidade, passe para o outro vasinho. Complete de substrato e está tranquilo. E, bom, não mexa muito nas raízes, principalmente se você está fazendo isso como eu no inverno. Porque no inverno a planta cresce menos, né? Obviamente. Algumas até nem crescem, né? Entram em período de dormência. Então, cheque isso inclusive, tá? Não faça isso aqui com amoras ou plantas que entram em dormência, caquizeiros, aquelas que se desligam no inverno e perdem todas as folhas, tá? Aí você espera dentro do vasinho até passar o inverno. Outras já dá para transplantar. E agora eu vou completar de substrato e está feito, gente. Prontita! Feita! Muito bem, cortada, colocada. Passo 1 do seu cuidado, do seu bonsai. Feito, gente. Sem segredo. Um segredo importante. Dedinhos dois. Aperte a terra ao redor. Aqui eu já apertei bastante, só estou mostrando para vocês. Para que o substrato desse penetre bem na terra, nos espaços, ao redor da planta. Porque aqui no meio está a terrinha que tinha aqui dentro, aquela terra vermelha. E aqui do lado eu completei com o substrato. Então, você aperta bem para ficar bem firme, não ficar espaço vazio, onde pode criar fungos ou alguma coisa quando você regar. E com apodrecimento natural do que tiver aqui dentro do substrato. Rega, guarda, tranquilo. Dica importante, frio, inverno, pouco sol, coloque ela em meia sombra, um lugar que pegue pelo menos sol da manhã, na janela do seu apartamento e em algum local que pegue sol de manhã. Mesmo que é frio, gente. Se você bota tarde e pega um sol muito grande, pode ter o risco de matar a sua muda que acabou de ser transplantada. Então, cuidadinho redobrado nesse momento do transplante é cuidar com a rega, deixar sempre úmido, daí você checa aqui. Ah, como é que você está úmido? Não está, não gruda a terra no dedo. Se tivesse molhadinho, gruda no dedo. Depois que eu molhar, isso acontece. É mais fácil de cuidar. Se inscreva no canal e não perca na semana que vem o passo 2 do cuidado. Utilizar arame, se você tem em casa. Ou caso não tiver, pode ser feito de outra forma, que a gente vai explicar. Para aproveitar e já começar desde pequenininha a dar movimento ao bonsai. Passo 2, dica da semana que vem, não perca.